Ora, sejam bem-vindos ao patch 5.9. Neste patch temos aqui uma alteração no Attack Move. Basicamente é uma funcionalidade que vos permite, utilizando o botão A, por default, atacar o target mais próximo do vosso champion. Neste patch eles puderam uma coisa nova que é, em vez de atacar o champion mais próximo de vocês, quando usam A, atacam o target mais próximo do vosso cursor. Então é uma pequena alteração. Para quem já usava o Attack Move, pode experimentar esta nova facilidade. Não sei se será melhor ou não, é uma questão de se experimentar. Em relação a este champion, temos o rework da Ashe, que eu ainda não tive a oportunidade de experimentar, mas basicamente o Q é diferente. Tem uma passiva cujo Basic Attack Spells fazem slow os targets durante 2 segundos. E isto é que é a parte interessante também, que os Basic Attack não podem dar Critical Strike. Esta é a passiva, não é o Q, peço desculpa. A Ashe agora faz sempre slow, independentemente de ter mana ou não. Antes era o Q dela que fazia o slow quando estava ativado. Neste momento ela faz sempre slow. E não pode mandar Crites. Mas os seus ataques normais fazem mais damage, consequentemente a Crit Chance. Basicamente em vez de ser random, e quanto mais Crit, num champion normal se tem Crit Chance, às vezes faz um Crit faz muito damage, outras vezes não faz. Tanto em vez de ter um valor random, quanto mais Crit Chance ela tem, mais damage vai fazer com auto-attacks. Basicamente é assim que vai funcionar a Ashe. Em relação ao Q, basicamente fazendo auto-attacks ganhas focos durante 4 segundos, isto pode destacar até 5 vezes. E ativando este Q, consome estas ataques de focos, ela ganha ataque speed. E caso tenha 5 stacks, ela basicamente faz um ataque que parece uma metralhadora, em que faz muitos ataques seguidos. Basicamente é um burst de damage enorme que ela tem. Portanto, cada auto-attack que ela faz stack, se tiver 5, e ativar a habilidade, ganha isto. Portanto, tem um cooldown bastante elevado. Portanto, provavelmente é capaz de usar uma vez por fight, mas usando o momento certo consegue-se ter um burst bastante alto. O W Volley, basicamente não sofreu grandes alterações, um pouco menos de mana cost. Dispara mais flechas, passou de 7 a 9. Agora, a diferença é que os inimigos conseguem bloquear bastantes flechas, e não só uma. Antes, anti-gash, ela teve, quando usava o W, o inimigo soldava com uma flecha, e mesmo que tivesse uma flecha ao pertinho, ignorava-o e continuava, portanto, e atingia os targets atrás dele. Agora, neste momento, imaginem, se vocês usam o W, encontram um showgaz com 6 stacks, o showgaz quase consegue, apesar de só dar damage de uma arrow, consegue absorver quase todas, portanto, fazer barreira, e com insta-gaz não consegue chegar à backline. Portanto, é a alteração que sofreu aqui o W. O W é também só uma alteração interessante, antes tinha um range limit, e agora passa a sair global. Apesar de continuar a ser lento, isto permitia ter mais visão no mapa, nomeadamente para ver barons e dragões, é bastante útil, bastante útil mesmo. E também tem dois chargers, antes tinha só um, e agora podes guardar dois. Portanto, uma alteração interessante, não é sem dúvida. O R, praticamente é igual, continua a ser o ult e continua a ser o marrow, faz o stun. Antes fazia 50% de slow a quem não acertava o stun, e agora faz o slow é consoante o frost shot current value, portanto, tem em conta a passiva dela. Portanto, quanto mais tarde no jogo, mais slow vai fazer, mais early não vai fazer tanto slow. Portanto, temos aqui o rework da Ashe. Mas, na minha opinião, torna-a bastante mais viável do que ela era. Não sei até que ponto é que vai encaixar nos tiers da decares, se ela vai ser jogada ou não, porque continua a não ter muita mobilidade. Mas, sem dúvida que fica mais viável do que estava antes. Basicamente, ganhou uma nova habilidade aqui no Q. Possivelmente, vai subir um pouco agora mais neste patch, nem quando ela saiu, a malta quer experimentá-la. Mas, por ver ou não se ela vai ser muito jogada e vai se tornar uma pequena viável competitivamente, é complicado de se dizer. Em relação à Akali, ela tinha levado uns nerfs nos patch passados, que praticamente fizeram como inviável e completamente champion inútil. Ela recebe aqui umas alterações, eles chamam-lhe buffs, eles chamam-lhe alterações. O E da Akali é nível 5, tem apenas um segundo de cooldown e tem um pouco mais de AP em termos de scaling, passa de 0.3 para 0.4. Isto parece excelente e é o P, de género em um segundo de cooldown, pode spamar, mas a Akali não tem mana, tem energia e o E até tem bastante custo de energia. Por isso, ela acaba por não conseguir spamar este assintente, apesar de praticamente não ter cooldown, ela está gated pela energia. Portanto, isto não é assim um buff tão espetacular como parece. Basicamente, é capaz de ajudá-la na wave clear, ela pode spamar mais para limpar as waves, mas só late game mesmo, portanto se ela quiser ir para o split push. Em termos de teamfighting e duelos, isto não vai ter praticamente impacto nenhum. Em relação ao ulti, também sofreu aqui uma alteração, que é Akali antes usava ulti ulti, e ia parar em cima dele. Com esta alteração, a Akali vai parar, passa pelo target, e vai parar cerca de 150 unidades atrás dele. Basicamente, é parecido ao Fizz, quando usa o Q, também vai parar atrás do target. Eu ainda não tive a oportunidade de experimentar, mas já tive ali um posto no Reddit em que um main player da Akali se queixava um pouco, era que antes a Akali usava ulti e ficava em cima do target, conseguia logo mandar um auto attack e procar o Q. Agora ela fica tão atrás do target que nem sequer fica em auto attack range. Isto é um problema, porque o target simplesmente pode se afastar e ela acaba por não conseguir dar burst tão rapidamente, porque não procar logo o Q, tem que andar ainda um pouco. Se isto realmente é assim, isto nem é grande buff, acaba por ser um nerf nela. Mas eu pessoalmente não tive a oportunidade de experimentar, não consigo dar a minha opinião sobre o R. Mas no geral, a Akali continua uma decisão muito fraquinha mesmo, e há dos champions mais fracos na minha opinião do jogo. A Annie tem sido bastante jogada, como suporte mudou a ser bastante jogada, como mid laner não se vê tanto, apesar de eu o considerar bastante forte, e ela leva aqui um nerf que pode não aparecer muito, mas é bastante significativo. Portanto, a Annie era dos champions que tinha mais attack range no jogo, e agora passa de 625 para 575, portanto é um nerf de 50 em termos de attack range. Em relação a Annie e suporte, acho que vai ter ainda mais impact do que na mid lane, porque a Annie quer dar harass na lane, não só com as habilidades, mas auto-attacks. Auto-attacks é importante como suporte para dar harass, ela antes tinha um range ridículo, é verdade, e ela agora vai-se ter que pôr mais perto para fazer ataques, para fazer harass na lane, e isto nesse aspecto é um nerf bastante grande. Na mid lane, praticamente a Annie só se farmava com o Q e os minions, portanto, como o range do Q mantém-se o mesmo, não é tão mau. Claro que se queres manter o teu stun pronto e não queres desperdiçá-lo no mínimo para farmar, vais ter que pôr mais próximo, e aí fica sem mais, fica sem, ameaça num gan que é maior, vai, porque tem que se dar mais over-extend na lane para farmar um minion, mas veria que aqui, se sente-se mais, provavelmente é Annie e suporte, onde se vai sentir mais diferença. O Ecarim, tem sido os champions mais fortes, nos últimos patches, principalmente top lane, e eles aqui tentam fazer uma alteração e trazê-lo um pouco mais para a jungle, portanto, o mana cost do Q é aumentado, portanto o nível 5 passa de 32 para 40, e o mesmo nível 1 também é muito acentuado, de 20 para 32, portanto o mana cost aumentou em 12, pá 12 é bastante, então basicamente a cada 3 que ias comandar vai ter um custo de 1 Q extra em relação a antes. Mas portanto para compensar na jungle, o Q é dele para quem não sabia, antes só fazia 66% de damage a monstro, que era para ele não ter um wave clear, ou uma clear na jungle tão rápida, e agora já vai fazer 100% de damage, portanto a ideia provavelmente é trazer o Ecarim para a jungle. Eu não sei se isto vai ajudar, porque um dos grandes problemas dele na jungle nem sempre foi o clear em termos de damage, mas sempre os mana cost, e eu voltaria aqui a aumentar isto, não acredito que o ajude assim muito. Eu acho que ele vai continuar a ser jogado bastante na top lane, simplesmente não vai poder, ou não vai ter tanta presença na landing phase, e não vai conseguir dar tanto harass ao seu adversário. A late game, como a Triforce, Frozen Heart, depois Full Tank, continua a ser excelente na minha opinião, e as mana cost não vão ter tanto impacto, vai ser mais na sua landing phase e vai ser mais difícil dar snowball com ele, provavelmente. A Kalista com este último patch também percebeu provavelmente a posição de melhor ADC, diria eu, é difícil jogar com ela, mas é muito forte. Tendo em conta que o Graves se levou a nerf e a Jinx também, praticamente a Kalista sobe para o primeiro lugar, na minha opinião, sobe para o primeiro lugar, e ela este patch sofre aqui um nerf na passiva, a passiva da Kalista, como vocês sabem, é que cada vez que ela manda um auto-attack, consegue saltar para qualquer lado, e até agora, se saltasse para a frente, ganhava uma distância X, mas se saltasse para trás, portanto para dar kite, era X mais 25%, ou seja, ela saltava uma distância maior quando estava a fugir de alguém. E, basicamente, isso vai ser removido deste patch, portanto ela não vai conseguir fugir com tanta facilidade dos champions. A distância que ela vai procurar, tanto para frente como para trás, passa a ser a mesma. Basicamente querem afetar o potencial de kite que ela tem. A Morgana também sofre aqui um nerf, e diria que isto é mais para top lane e mid lane Morgana do que supostamente suporte Morgana. Suporte Morgana também não dá as max no W em primeiro lugar, nem em segundo, nem em terceiro lugar. O W é praticamente só para procurar o spell 5 na lane, portanto o W cá aprovou um nerf significativo, nível 1, de 12, passa a 8. Isto é mais porque tanto o mid Morgana como o top Morgana tem um push potential da lane gigantesco, pondo 1 ou 2 Ws na wave dos minions, basicamente limpas a wave, sem problemas nenhum, depois consegues ir fazer home. E portanto isto vai permitir, pelo menos ela não pôs com tanta velocidade ao inicio. Portanto passando de 12 para 8, é um nerf nesse sentido. O Nasus apenas um bug fix, pelo visto ele com a utilidade de valor ulti demorava às vezes 0.25 segundos até ganhar a vida, agora supostamente é instantâneo. O Nocturne também tem um buff hit aqui no E, faz mais base damage, um pouco hit a nível de 1, mais 30, é porrerito. Também recebe outro buff, que é, neste momento o Nocturne funciona, quando ele está a direcionar-se para um target que estava feared pelo E dele, ele ganhava move speed, e agora passa também a ganhar move speed para todos os tipos de fears, portanto se o Ecarim usa ulti, faz fear um target que o Nocturne ganha speed em relação a esse target. A mesma coisa com o Shaco, também quando põe a box, ou então se o Fiddle manda fear em alguém, o Nocturne também ganha move speed em direcção a esse target, portanto aqui um pequeno quality of life change. Na minha opinião não altera assim muito o champion, mas sempre é um buff hit. O Olaf, o Olaf recebe um buff interessantíssimo no ulti, portanto ele agora quando ativa o ulti ganha 50, 60, 70%, bem do nível do ulti, de movement speed, quando está direcionado para um inimigo, portanto se ele está a fugir e ativa o ulti não ganha nada disto. Mas se ele está direcionado e quer perseguir um inimigo, ganha este bônus move speed, portanto é um burst speed, juntamente com o Ratchet's Glore e dá-lhe um chase potential gigantesco, portanto, buff interessante. E agora tanto neste patch, também com o Nerf de Cinderhulk, que eu já vou falar mais à frente, talvez comece a ver um pouco mais do Olaf top, mas não sei, é possível que sim. O Rei Necton, que a outra hora já foi o rei da top lane neste momento, tem sentido algumas dificuldades, principalmente porque ele não escala tão bem para late game, e temos a ver os top linders neste momento são jogados, Hecker, Maokai, Saiyan, todos escalam extremamente bem. Não apenas são muito tanks, tal como o Renekton, mas escalam muito bem em termos de damage para late game. Portanto, o Renekton vai ganhar 50 bonus range no W, portanto, sempre que ativa um W tem mais facilidade em acertar o stun, tem mais range, e ele próprio também não fica-se dando tanto tempo, portanto, ele tem uma animação no stun até longa, antes era 0.75, e passa a 0.5, tempo, portanto, basicamente ele consegue aproveitar melhor o tempo em que o target dele fica-se dando, portanto, que é uma coisa positiva. O ulti dele é parecido ao Nasus, ele demorava cerca de 0.25 até ganhar a vida, quando ativava o ulti, e já não, e agora supostamente é instantâneo. Portanto, pequenos buffs no Renekton. Eu penso que, no geral, não vai entrar muito o champion, ele vai continuar a não escalar tão bem para late game, mas, pelo menos na laning phase, tem aqui um bônuszinho. A Riven, a portada não se vê competitivamente em solo que o Riven é bastante forte, e sofre aqui dois nerfs. Um deles é no move speed, no base move speed, passa de 345 para 340, antes de dar-lhe um pouco menos de mobilidade, mas o que se vai sentir mais é mesmo no ulti, portanto, passa... A velocidade do ulti passa de 2200 para 1600, isto basicamente dá aos adversários dela muito mais capacidade de desviar do ulti. Antes, praticamente, tinhas que prever que ali ia mandar o ulti e flashar, quase nenhuma outra probabilidade te permitia dar dodges ao ulti, agora a velocidade é mesmo muito mais lenta, e portanto, aqueles ultis mais longos dela, e não aqueles tão próximos quando ela faz um stun e se que manda ulti, esses, continua sendo difícil de desviar-se, mas aqueles ulti mais longos, agora vai ser mais fácil, porque a velocidade é muito mais lenta. O Ryze, no patch passado, levou um rework, eu penso que ele está ligeiramente fraco neste momento, ele com 6 itens sim é forte, mas laning phase em mid game é bastante fraco, ele precisa mesmo de itens para começar a fazer damage. O Ryze antes era um tank com damage e CC, e agora não é nem tank, nem faz damage. Faz damage com muitos itens, mas aquele mid game ele precisa mesmo da tia e da roa, porque não tem problemas de mana, e estes dois itens não lhe dão nem tank e nem damage suficiente, portanto eu sinto que o Ryze neste momento, como já tinha referido numa das streams, ele nem é carne nem peixe, não é um mage nem é um tank. Antes era os dois, e agora nem nenhum, portanto ele precisa aqui de uns ajustes, na minha opinião, e este patch basicamente não altera nada, são pequenos bugs fixos, mas não altera nada, penso que ele vai receber uns buffs até no próximo patch. Penso que para já não se vai ver muito para esse. A Tristana recebe aqui um bom buff, na minha opinião, portanto o Edela vai dar mais 5% de bonus damage por cada stack, portanto passa de 25 para 30, mas mais importante que isto é o, é o attack speed dela agora, vai reduzir o cast time do E, portanto late game, quando a Tristana ativava o Q e tinha muito attack speed, perdi imenso tempo em termos de animação a dar o cast do E num target, e agora quanto mais attack speed ela tem, mais rápida esta animação vai ser, portanto menos tempo ela vai perder a utilizar um E, portanto em team fights late game, isto ajuda bastante a Tristana. O Trundle recebe também uns buffzitos, portanto o pilar dele, principalmente no pilar, faz um pouco mais de slow, e também faz uma distancia, a distancia de knockback é aumentada, isto é interessante, principalmente se fizermos um pilar atrás de um target, o target vai ser empurrado para nós com uma distancia maior, portanto tem mais impacto disto, principalmente em ganks se for jungler, ou mesmo se for top pass de um jungler, em team fights também, ela por ela. Eu penso que isto não muda bem o core do Trundle, que é ser um anti-tank, não sabem porque é que ele não é jogado neste momento, porque o Trundle é mesmo anti-tank, e top line tem suído bastante tank, mas pronto isto sempre dá uma ajuda ao Trundle, e torna o E dele o pilar mais... torna o melhor no fundo. O Shin recebe um buff no ulti, mas é um buff que não vai ter assim grande impacto. Basicamente o ulti dele vai aplicar um stun de 0.75 aos knockback targets, portanto ele quando usa o ulti, em vez do target ser só o knockback, também vai estar stun durante o ulti. Eu penso que se ao spamar o flash mal levas com o ulti do Shin até agora, tu podias flashear a meio, porque não estava só o knockback. Se levas com este stun, como agora também já faz stun, já não vais poder flashear. Eu penso que é mais nessa onda, mas no geral não é assim muito alterado o Shin. É um pequeno ajuste. Na minha opinião aqui, a maior alteração deste patch, a maior nerf, sem dúvida, vai ser no Zed. Na minha opinião é completamente desnecessário, tendo a conta que o Zed está numa percepção que não está assim muito forte neste momento, na minha opinião. Portanto eles basicamente neste momento vão alterar, ou alterar no ulti dele, ele agora quando usa o ulti tem que esperar 1 segundo até voltar para a Shadow. 1 segundo pode parecer pouco, mas no mundo o League of Legends 1 segundo é imenso, é imenso tempo. E aqui exemplos é, não tanto na landing phase, e nos homens no early game, mas imagina aí numa teamfight, 5 para 5, ele entra num carry, seja no mid laner, seja no AD carry, usa o ulti, e tanto o jungler como o suporte, geralmente são os champions com mais CC, vão ter 1 segundo inteiro para lhe dar CC, e não o permitir sair dali. Antes vimos por exemplo Zeda usar ulti, e estava mal posicionado, voltava logo para trás, e como a Shadow ficava lá, ela não tinha hipótese de usar o E e ainda mais o Q para fazer damage, portanto consegui pôr todo o burst dele muito rapidamente e fugir, agora para este segundo extra eu acho que vai ter imenso impacto, imenso impacto mesmo. Eles já falaram também de fazer o mesmo para LeBlanc, e eu acho que faz sentido, se dão este nerf no Zed, que é um champion que está mais ou menos neste momento, faz todo sentido darem este nerf no LeBlanc, que é no W dela, se ela utiliza a W para a frente, tem que esperar 1 segundo até voltar para trás, isso vai ter imenso impacto nesse champion. já vai ter no Zed neste momento, só no ulti, eu penso que se eles me darem esse palo blanko no próximo patch também vai ter imenso impacto, mas portanto na minha opinião, isto foi a maior alteração deste patch, vai ter imenso impacto na teamfighting potential do Zed. Cinderhulk, é um item sem ser muito falado, vai receber alterações basicamente nerfs neste patch, este item foi incluído no jogo, porque a malta queixava-se muito que os tanks eram inúteis, e os problemas dos tanks eram, na jungle tinha um clear muito mais fraco que os fighters, portanto tinha um clear muito mais fraco que um Lysene ou uma V, que é verdade, portanto o objetivo do Cinderhulk era ajudar os tanks na jungle a farmar com mais facilidade, melhor, e depois também ter bom scaling para late game em termos tankiness, e portanto foi tradir isso de uma maneira até que os fighters como Lysene, V, Rexhaia, até compravam Cinderhulk, porque o item estava mesmo muito OP. As alterações de patch, basicamente, é no damage que se quiser Cinderhulk faz, no fundo Cinderhulk era uma Sunfire, mas melhor, versão melhor, porque fazia 16 mais 1 pelo nível do champion magic damage por segundo, e quanto mais tempo estavas em combate, e aumentando este damage até ser 24 mais 1.5 por champion level, portanto se tivesses, não sei, não sei, não tenho a saber quantos damage segundos aqui é, mas tivesses, imagina, 5 segundos em combate, passavas a fazer 24 mais 1.5 por champion level, magic damage por segundo, que era imenso mesmo, tanto na jungle como em teamfights, basicamente já não vai aumentar por segundo, portanto em combate não vai influenciar o damage da Cinderhulk, vai ser sempre o mesmo, e é também reduzido de 16 mais 1 por level para 15 mais 0.6 por level, portanto basicamente é reduzido para metade em termos de scaling, o item é reduzido para metade, portanto vai fazer muito menos damage, o clear time para quem usa o item é reduzido na jungle, e mesmo em termos de teamfights não tem tanto impacto em termos de damage, mas mantém-se aqui estes 25% o bonus HP que é, portanto é, em termos de item cost, cost, não estava a faltar a palavra, em termos do gold que se gasta no item e pela status que ele dá, continua a ser bastante bom, portanto em termos defensivos, porque 25% o bonus HP é bastante, pouco custo ao item, e eles para compensarem o facto de reduzir aqui o damage, provavelmente nas teamfights, estão a aumentar aqui o damage contra os monstros, portanto faz mais 100% bonus damage a monstros, que é para continuar a ajudar no clear da jungle, em termos de teamfighting é que pronto, ou ganks já não vai fazer tanto damage a champions, eu penso que o item no geral continua forte, e vai-se manter a meta dos tankes, principalmente na jungle, eu acho que este nerf é mais apontar para top lane, ver se muitos champions usar smite top só mesmo pelo item cinderhook, porque não só tem itens defensivos excelentes, que é aos 25% bonus health, mas também fazia muito damage a champions, que no fundo era uma sunfire melhorada, e esta parcela aqui já não vai existir, portanto, acredito que smite top lane já não se veja tanto, e aqui o nerf na sequência de sabre também é para a continuação disto, basicamente em vez de durar 6 segundos passa só a durar 4 segundos, quando se usa este smite, então eu diria que top lane, o smite é capaz de desaparecer, e ser apenas usado na jungle, mas de resto, gragas e sejuani continuam a ser fortíssimos, com a cinderhook, talvez Lee Sin e Reksyk andavam também a usar o item, voltem a usar o item da AD, mas de resto acho que não vai mudar muito, era um item que era muito forte, e agora em vez de ser muito forte passa a ser forte, e portanto mantém-se a meta dos tanks, o dragão recebe uma alteração também, basicamente vai fazer mais ataques por segundo, passa de 0.45 para 0.5, e tem mais base damage, basicamente é mais, vai fazer mais damage, portanto fazer aqueles early drakes sozinhos vai ser mais difícil, basicamente é mais, é mesmo para nerfar o early game e não ser possível champions fazerem isto sozinho, principalmente os junglers, terem mais dificuldades e ser mais um objetivo em termos de equipa e não individual. De resto, penso que não há assim muito mais este patch, temos aqui as skins dos samsung, e dos ace of spades, Ezreal, Mordkaiser, cinderhook e a deluxe, mas pronto, de resto este patch é tudo, penso que em termos de meta não vai mudar para já, assim a maior atração é o nerf da cinderhook, ela continua forte, em vez de ser OP, continua forte, basicamente, portanto penso que em termos de meta vai se manter o mesmo este patch, e em termos de champions não sei, em princípio não há assim uma grande alteração entre champion que apareça de repente, ou algum champion que vá desaparecer assim, de repente. E pronto, malta, espero que tenham gostado, que tenha ajudado esta minha pequena análise ou leitura em português das patch notes, e eu estou de volta no 5.10, fiquem bem.